Enfim, para contextualizar, a gente teve um anúncio da Solana, que Solana é uma das redes de primeira camada mais consolidadas, um pouco controversa, mas é uma das mais consolidadas, que anunciou que está preparando um celular, um telefone celular voltado para a Web3. Pouco depois disso, você teve a HTC, que já tem o histórico de ter celulares, de produzir celulares, também fazendo um celular voltado para a Web3. Eu tive essa discussão com o Bruno, eu achei isso muito bom, porque, cara, a adoção em massa vai vir pelo mobile, né? Acho que quase tudo não é feito mais em computador. Não tenho porcentagens na cabeça agora, mas eu tenho certeza que é um percentual maior de pessoas que usa mobile do que computador. Então, é um passo que, eventualmente, vai ter que ser dado. Assim, claramente, o primeiro protótipo que eles lançarem não vai ser a melhor coisa do mundo, vai vir com falhas. Mas, já deviam estar zoando a Solana, porque a Solana está com tanto problema na parte core dela, ou pelo menos teve tanto problema num período recente, não vou falar tá, porque muitos dos problemas não foram necessariamente endereçados, mas não estão mais acometendo hoje, pelo menos, a rede da Solana. Então, não vou falar no presente, mas ela teve tanto problema recente, cara, vai lançar um celular, cara. Um celular fora que o cara vai ter que trabalhar com hardware ali, ele vai ter que fazer toda a programação, tudo bem, Android, não é tudo rodando em blockchain. Já devem ter feito alguma zoação que o negócio vai ficar seis horas fora de funcionamento, com certeza, porque a rede da Solana costuma ficar seis horas fora de funcionamento. Também não sei, porque é sempre seis horas, mas geralmente é sempre seis horas. Então, cara, eu acho uma perda de foco bizarra, assim. Eu acho que, tudo bem, no futuro, pode ser que o cara desenvolva alguma coisa legal, que seja incorporada em aparelho que a gente usa no cotidiano, que é sistema Android ou até iOS. Mas, cara, eu acho uma perda de foco para o time de desenvolvedores da Solana, que, salvo engano, é o terceiro maior time, é Ethereum, Bitcoin e Solana, em termos de desenvolvedor. Eu acho que é isso. Eu sei que Solana, em rede de primeira camada, como entre Ethereum, Solana e as outras redes de primeira camada, é a segunda colocada. Eu não sei com relação a Bitcoin. Mas, cara, eu acho uma perda de foco tremenda. E eu acho que não deve vingar. Eu não compraria um celular da Solana. Eu também não compraria, não. Tanta marca boa aí no mercado, você comprar um celular da Solana. Eu acho que vai gerar um aplicativo interessante no futuro, cara. Então, as primeiras vendas vão ser para entusiastas, cara. Isso é óbvio. Você vai comprar? Não, porque vai vir numa faixa de preço competitiva até, dependendo do hardware que eles entregarem, né? Acho que está na faixa ali dos mil dólares. Enfim, qualquer lançamento que você pegar Apple, lançamento Samsung, sai aí por mil, mil e cem dólares. E eu não estou com capital para ficar gastando, assim, em entusiasmo. Prefiro investir. Porque ele tinha 25% da carteira em cripto. Mas, cara, eventualmente, meu, vai sair. Desses primeiros protótipos, vai sair um aplicativo. Vai sair um outro celular de uma outra marca que, pô, vai ser o cara que vai fazer a virada de UX ali. Vai ser um baita do aplicativo que vai resumir sua wallet ali, que são, sei lá, milhares de caracteres aleatórios, num negocinho simples, num número de celular, para fazer uma transferência de moedas. Cara, eu acho que vai vir do mobile, meu. Eu acho que a gente precisa disso. Eu concordo, eu concordo. Mobile, eu acho que é a porta de entrada para muita coisa. Eu acho que, realmente, tem que ter uma tecnologia mobile mais desenvolvida. Agora, eu não acho que vai ser o celular da Solana. Eu acho que vai ser um aplicativo, talvez, construído por eles. Eu acho que deveria ser um pouco diferente a ótica e o foco do negócio, cara. Eu não acho que isso vai agregar, principalmente... É que, naturalmente, é o mercado de baixa que vai desenvolver. Tem que ver quanto que eles vão entregar isso. Eu espero que seja um momento de mercado um pouco mais favorável, porque aí, no momento de mercado mais favorável, você tem aquele fomo, o cara quer comprar, porque ele acha que esse negócio vai ser a versão do futuro. O pessoal de cripto vai comprar, até por ser colecionável. Ele vai comprar e vai colocar num quadrinho aquele celular, nem que seja por isso. Mas se for num mercado de baixa, cara, eu acho muito difícil vingar. A usabilidade vai estar embaixo, o pessoal vai estar usando menos. Eu acho muito, muito duro. Não tem o pessoal que faz a coleção lá, desde o primeiro iPhone até hoje, tem todos guardados? Ele vai ter um Solanafone. Como é que chama esse negócio, inclusive? Você sabe o nome? O da Solana chama Saga, e o da HTC chama Exodus One. Exodus One... Você vê que o nome já é bem comercial. Não, o fun fact aqui do Exodus, da HTC, é que ele só pode ser comprado por cripto. Então é Bitcoin ou Ethereum, e aí é o valor ali que equivale a aproximadamente mil dólares. E aí é o valor ali que aparece com o número ebay. Emarten soco, Compreendido! Obrigado.